Nesta quarta-feira, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari vai promover o seminário Petróleo e Gás no Espírito Santo, situação atual e perspectiva para a região sul. O evento tem o objetivo de conhecer a situação atual dos royalties e investimentos que impactam o município de Guarapari. O seminário será no auditório do IFES a partir das 4 horas da tarde.